Olá queridos, graça e paz. Maranã, vem Senhor. Jesus está às portas. Vamos para a Escritura Sagrada, no último livro da Bíblia, no último capítulo, Apocalipse 22, versículos 12 e 13. Diz assim, E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Foi Jesus quem disse, que está voltando. E no penúltimo versículo da Bíblia, João escreve o que Jesus falou. Apocalipse 22, versículo 20, diz assim, Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, Jesus diz, Certamente venho sem demora. E aí, para completar o texto, João usa suas palavras, dizendo, Amém, vem Senhor Jesus. A palavra usada aí, no finalzinho deste texto, é de origem aramaica, maranata. Esta é a última palavra do texto sagrado, na ordem dos livros que nós temos hoje na Bíblia. Ficando para depois, apenas a saudação final de João. Então, por favor, irmãos, não deixem esta boa notícia sem atenção. Precisamos nos importar com a volta de Jesus. Porém, há quanto tempo você não ouve uma mensagem falando a respeito disso? Muitos não se lembrarão quando foi que ouviram uma pregação sobre a volta de Jesus. Felizmente, nós temos tido oportunidade de abrir os nossos ouvidos para esta mensagem tão importante, para nós, para a Igreja de Cristo. Recentemente, o pastor Sérgio pregou para nós, sobre a volta de Jesus. Mas a verdade é que não se ouve muitas pregações assim. E sabe por quê? É que as pessoas não gostam de ouvir que o mundo vai acabar. E eles têm motivo para não gostar. As pessoas estão amando o mundo. Existem muitos atrativos que chamam a atenção de todos nós. E é verdade isso. O mundo realmente está cada vez mais prazeroso. Muitas coisas boas e gostosas se apresentam a nós todos os dias. Conforto de nossas casas, recursos lá disponíveis. Desde um copo de água fresca, limpa, que chega na nossa torneira, até sofisticadas tecnologias que temos em nossas mãos. Viagens ou passeios a lugares aprazíveis. É claro que há quem não possa, quem não tem essas coisas à sua disposição. Mas mesmo assim, basta uma boa companhia. Ou a simples possibilidade de olhar para a natureza linda que Deus nos fez, para achar que este é um mundo maravilhoso. Porque realmente ele é. E por isso, para muitos, a ideia de deixar o mundo não é boa. Quanto mais desejar que Cristo volte para buscar a sua igreja. Então, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é mensagem que não enche a igreja. Até porque confronta a alma do crente humanista. Queridos irmãos, eu não sei quanto tempo falta para Jesus vir nos buscar. Mas eu sei que pode ser agora mesmo. Talvez não dê tempo de terminar essa meditação. O fato é que precisamos lembrar disso o tempo todo. E enquanto isso não acontece, temos missão. A igreja de Cristo não pode parar. Trabalhar para Jesus, além de um privilégio para todo crente, é uma ordem que a Bíblia nos dá. Servir a Deus. Servir uns aos outros. Amar a Deus. Amar uns aos outros. Cuidar das coisas do reino de Deus. Cuidar uns dos outros. Tudo isso é obrigação do crente. E em alguns momentos da nossa existência, existe essa necessidade de uns aos outros, muito mais acentuada. Como os tempos que nós vivemos hoje. Olhe ao seu redor. E você vai encontrar alguém que Deus colocou perto de você, para que você possa cuidar. Faça isso. Hoje. Faça já. Enquanto ainda dá tempo. Jesus está às portas. Deseje a volta do Senhor. Alegre-se com a boa notícia da vinda do Senhor. Maranata, vem Senhor. Minha oração hoje se resume numa frase. Senhor, volta logo. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.